O acidente foi registrado na noite desta segunda-feira na PR-280, no trecho entre Pato Branco e Mariópolis. Colidiram duas caminhonetes, uma L200 de Mariópolis e esta Hilux da Argentina. Informações dão conta que os dois veículos vinham no sentido contrário e, por sorte, a colisão não foi frontal, batendo somente na lateral. Não houve feridos neste acidente, não sendo necessário acionamento de socorro, danos consideráveis nas duas picapes.